Loiros, altos, magos, gordos... Eu estou procurando uma morena que não está aqui. Eu estou esquecendo a Rafaela, já! Eduardo, ela está namorando. Ela é passado. Agora vamos olhar para frente, para o futuro. Pode ser? Você está me entendendo? Ah... Deixando você. Ei! O que você está fazendo? Aprendendo com os meus erros, minha querida. E o que você está fazendo? Tchau! Vem fazer isso. Jogia! Tchau! 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 Tchau, tchau.